Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e dessa vez estamos aqui com Super Mario Run, a versão de Android que ficou disponível hoje, na data que esse vídeo tá aí no ar, então vamos dar uma conferida, porque só a galera do iOS que tava podendo, o jogo foi lançado por iPhone já tem alguns meses, mas finalmente agora chegou pra nós, a galera do Android, cara. Já vai metendo o dedo no like aí, se você é novo no canal, clique em se inscrever nesse botão vermelho maravilhoso que tá aqui embaixo, pra você não perder novos vídeos, beleza? Aperta o sininho da notificação pra você recebê-los, e vamos lá, querido Mario, darei uma festa no castelo, gostaria de vir? Farei um bolo, com carinho, Peach. Essa Peach tem uma voz perfeita, né? Ela teve três entonações na mesma frase, então estamos aqui. Oh yeah, Mario time. Ah, moleque, vamos ver então o que dá pra fazer. Porra, esse bolo está no papo, e de quebra ainda leva a Peach. Oh não! Tudo bem, caras, então ele foi pra lá, e agora a gente tem que ir. Seja bem-vindo ao Super Mario Run nesse jogo, o Mario corre automaticamente. Maravilha. Já pegamos três moedinhas sem esforço algum, é isso que eu gosto, cara. O jogo está se enjogando. Ele também salta automaticamente sobre pequenos obstáculos, então é só observar. Foi, mas muito bem, parabéns. Excepcional. E agora? Oh, ele passa aqui, ele vai voando. Ok. Até agora estamos mandando o Super Binho observar o jogo. Mario também salta automaticamente sobre pequenos inimigos. Ótimo. Muito bem, muito bem. Excelente. Até agora estamos muito bem. Ah, se cometer um erro, o personagem aparecerá dentro de uma bolha e você poderá tentar de novo. Ok. A gente está fazendo um tutorial aqui porque a gente faz em todos os jogos de celular. Falando nisso, se você curte jogo de celular, tem uma playlist aqui na descrição com 100 vídeos. Se não me engano, esse aqui é o centésimo. Hoje a gente está meio perto disso aí. Toque na tela então. Tocamos. E o Mario voltou. A gente está aprendendo, ele ficou o Mariozinho, pequenininho. Toque na tela para saltar. Agora a gente está aprendendo a fazer saltos. Estamos aprendendo a fazer saltos, como eu estava dizendo. Toque na tela, esse Mario aqui deu um salto horroroso. Vamos chegar mais perto. Isso, garota. Agora sim, hein. Ah, tá. Eu acho que a intensidade do toque define o seu salto. Vai ser mais forte se você bater mais forte ou mais devagar ou mais baixinho se você bater só um toquinho. Se você tocar e mantiver o dedo, o Mario saltará mais. Acabou de falar isso. A gente acabou de aprender da pior maneira possível. Muito bem. Ótimo, mais um cogumelosão para a gente. Moedias para nós. Opa, se a gente aperta duas vezes o Mario dá uma rodadinha. Então aprendemos isso também, sem o jogo precisar falar para a gente. Assim como é das rosas escondidas em cada fase. Ótimo. Pegamos a primeira. Sobe aí, Mario. Pegamos a segunda. Legal, interessante. Toque na tela enquanto estiver saltando sobre inimigos para saltar ainda mais alto e realizar acrobacias. Geniais. Então tá bom. Vamos lá. Ah, toca na tela. E aí ele vai e pula mais alto ainda. Ah, moleque. Beleza. Descobrimos aqui mais um movimento. Interessante. Vamos lá. Passa por cima. Pegar mais um. Pegamos quatro das cinco moedias escondidas. Se saltar quando tocar numa parede, você saltará no sentido contrário. Então temos loops também para fazer. Então vai lá. Vai lá. Vai lá. Excelente. Só não pegamos as moedias, mas entendemos a jogada. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E pegamos as cinco moedias rosas. Não foi nem um pouco difícil, convenhamos, mas parabéns pra gente. Ó, já tá sendo atacado o castelo. Não pode ser. Não pode ser. Enquanto tá no loading aqui, eu tenho que falar pra vocês, caras. Esse é um dos jogos que é super, mega, hiper importante, não só por ser um jogo do Mario, mas por ser um dos jogos onde a Nintendo começa a abrir as suas portas. E pra você que manja de videogame, pra você que sabe da tradição que tem a Nintendo, você deve entender que isso é um marco histórico. O Super Mario Run deve ser o começo e a Nintendo deve começar a se abrir, fazer coisas que outras empresas já estão fazendo há muito tempo. E a Nintendo tem franquia pra poder fazer isso. Então palmas pra eles por começar com isso. Bem tarde, talvez, mas que venham mais jogos. A gente precisa disso. Os dispositivos móveis precisam disso. Tem que tentar acontecer enquanto a gente tá falando aqui. Palmas pra Nintendo aí. E agora parece que tem o Bowser aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ok, temos o Toad ali. Vamos lá, Toad. Oh não, o Bowser capturou a princesa Peach. O castelo está em ruína e os Toads fugiram. E agora, o que vamos fazer? Esse é o último dos Toads. Ok, o Mario só fala assim, ok, ok. Deixa comigo. Mundus, então aqui parece ser o menu do jogo. A gente pode construir alguma coisa que a gente não sabe ainda. Mas eu entendo. Vamos em Mundus e vamos descobrir juntos nesta jornada pelo Super Mario Run agora no Android. Caramba, tem muito mundo, cara. A Peach está sendo mantida prisioneira no castelo do Bowser. De pressa você tem que resgatá-la. Ok. Aparentemente cada mundo tem três fases. Depois a gente chega no castelo. E aí o último mundo parece que tem duas fases. Tem um socorro ali. Então vamos na primeira fase e vamos ver no que dá. Vou tentar jogar com uma mão só porque diz o jogo que ele pode ser jogado com apenas uma mão. Então vamos lá. Mundo 1, 1, primeiros saltos. Você pode comparar o seu recorde dessa fase com o dos seus amigos. Bacana. Modo fácil também? Não. Vamos começar. Eu só vou no modo difícil. Mentira. Eu sempre vou no modo médio. Opa! Começamos, cara. Começamos com o Marinho e ele já solta naturalmente. Ótimo. Ó. Ele agarra também sozinho. Ué, que é isso? Ah, perdi o negócio ali. Eu podia ter segurado na parede. Sacanagem. E é terço quando você começa a descobrir... Opa! Ah, ele dá uma parada. É pra poder descobrir pra que lado você quer ir. Vamos por cima aqui, então. Interessante, caras. Mesmo que a movimentação do Mario seja um tanto quanto automática... Olha lá, a gente perdeu a segunda. Mandamos mal. É um troço que você consegue jogar. Jogar com uma mão só. Eita. Isso, isso, isso. Pegamos mais uma. Show de bola. Só deixamos de pegar uma agora. E foi bobeira nossa, cara. Vou pegar aqui por cima. Tudo bem. Mandamos o X4. Acabamos a primeira fase. Interessante, cara. A trilha sonora desse jogo é muito legal e você respira realmente, Mario. Esse jogo foi desenvolvido pelo próprio pessoal da Nintendo ou com supervisão do pessoal da Nintendo. Pra não só ser um verdadeiro jogo Mario, como os caras garantirem o nível de qualidade. Isso aí é inquestionável. A Nintendo tem um cuidado excessivo quando se fala das franquias próprias. Temos mais uma coisa aqui. Aqui são alguns bilhetes. Agora você pode competir nas corridas? Vença nas corridas pra que os todos se unam ao seu reino? Ok, caras. Temos aqui cinco bilhetes. Tá. E agora a gente tem corridas. Vamos dar uma conferida no que são essas corridas. Porque aparentemente é um plus aí no jogo. Escolha um adversário. Bem-vindo às corridas. Eu sou a Toadette. A juíza. Ah, tem um cabelinho ali no chapéuzinho dela. Porque os Toads colocam esse negócio na cabeça. Não é um cogumelo. É só um chapéuzinho. Se ele tirar, eles são carecas e bizarros. E assombram os seus sonhos. Quando eles colocam, eles ficam bonitinhos e é por isso que eles usam isso. Vamos acertar aqui. Ok. Nas corridas você desafia o estilo de outros usuários. Vamos lá. Escolha o seu adversário. Ok, caras. Temos aqui Nintendo. Sem. Por que não? Vamos selecionar. Tá mandando? Contra os caras da Nintendo. Então provavelmente a gente vai jogar contra um computador que foi salvo já. E aí eu não sei se o nosso objetivo é ganhar. Se o nosso objetivo é fazer mais pontos. Se o nosso objetivo é não morrer e matar o adversário. A gente vai descobrir isso agora. Eu decidirei quem vence ou perde de acordo com o número de moedas coletadas. E de Toads que torceram por cada um. Vou arrancar meu chapéu aqui. Vou arrancar minha camisa. Vou mostrar o Mario bigodudo peludão. E a galera vai torcer por mim com toda a certeza. Algumas acrobacias feitas durante as corridas irão completar a barra da febre de moedas. Então choverá moedas todo. Caramba, que legal. Complexo, caras. Quanto mais estilosos forem os seus movimentos, mais Toads vão torcer por você. Obrigado, gente. Estilo é comigo mesmo. Temos aqui um cara da Nintendo fazendo o seu percurso segundo. Ele já começou saltando. A gente já virou o Toad de Mario grandão, né? Vamos lá, Mario. Vamos lá, uma giradinha. Aqui que a gente perdeu. Aê, agora a gente acertou. Acrobacias, gente. Mete o dedo aqui e faz um monte de acrobacias. Já deixamos pra trás. Os Toads estão todos torcendo pra gente, cara. Vocês também estão torcendo pra gente. A gente tá fazendo uma chuva. Febre de moedas. Agora é hora de cair moedas pra todo quanto é canto, gente. Vai lá. Isso. Perfeito. Maravilha. Nossa senhora. Tamo lindo. O nosso estilo tá incrível, cara. Continuou subindo, Mario. Mais uma pirueta. Isso, garoto. Mais uma. Ótimo. Perdemos a moedinha, mas não tem problema. Acabou a febre. Que loucura, cara. Vamos deixar agora sem eu falar nada pra vocês sentirem o clima do jogo. Ah, voltamos. Vamos pra cá aqui agora. Ah, caras. Que interessante. A gente podia ter voltado e usar essas paradas pra gente voltar. E pegar as duas partes da fase. Interessante. Eu tô só pulando e fazendo acrobacia e nem tô ligando pras moedas rosas. Nem sei se isso é um fator relevante para as corridas. Creio que não. Mas vamos torcer aí. Ai, não peguei essa, cara. Essa foi nubada. Ainda tô me apegando aqui a jogar com o dedo e apertando assim no celular. Fim! Ótimo. Eu acho que a gente venceu. Eu tinha muito toad torcendo por nós, cara. A gente teve um apelo aí com as massas e ganhamos a nossa torcida. Muito bem. É hora de conferir como vocês se saíram. Vou comparar o número de moedas coletadas de todos que torceram por cada um. Olha lá. Está na cotagem. Show de bola. 5, 10. Ó. Ó. Então ele vai indo pela fase toda. Estava mandando super bem. A gente foi girando igual um infeliz. Estava com mais moedas. Com mais toads. Isso, garoto. Não ganhamos por muito, não. Mas a quantidade de toads que torceu por nós foi absurda, cara. Que isso? Nossa, que susto. Que susto. Achei que a gente tinha ganhado. Vitória nossa, gente. A gente mostrou a que veio e fizemos uma corrida espetacular. Gostei, cara. Achei bem legal. Parabéns aos toads que estavam torcendo e decidiram se unir ao seu reino. Valeu, gente. Valeu. Eu precisava de vocês. Eu estava me sentindo muito sozinho e solitário. Temos 27 toads vermelhos agora para conversar, trocar uma ideia, dar like nos meus vídeos. Era isso que eu estava precisando mesmo. Desbloqueado. Uma casa a partir da bônus vermelha disponível na loja. Ok. Casa do Yoshi Azul. A casa onde o Yoshi Azul mora. Se construí-lo, o Yoshi Azul se unirá à sua aventura. Interessante. Então, inimigos derrotados tem a quantidade deles aqui. Tem conquistas também. Notem que o jogo vai se expandindo em outras coisinhas pequenas que vão agregando valor aí ao resultado final. Você competiu na sua corrida diária. Então, temos missões diárias também. Bacana, cara. Que legal. Não é à toa que as pessoas ficaram abismadas com a capacidade do jogo. Novo nível. Tanto os toads vieram ao seu reino que o seu castelo subiu de nível. Maravilha. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para montar alguma parada? Maravilha. Alguns toads juntaram o seu reino. Quanto mais toads se mudarem para cá, mais rápido o reino será construído? Ok. Então, tá bom. Nosso objetivo é não só resgatar a princesa, mas reconstruir o reino também. E esse reino, diga-se de passar, vive sendo assaltado, né? Super Mario é o maior caso de sequestro permanente na história dos games. É 30 anos de sequestro rolando aí. Vira e mexe. Vamos construir aqui, então. Vamos. Ok. Em construir, você pode adquirir, mover ou colocar itens no reino. Antes de mais nada, tente adquirir algo na loja. E vamos ver o que dá para a gente comprar. Temos 368 moedinhas. Provavelmente, a gente pode adquirir muita coisa também com as moedas coletadas. Então, vamos segurar isso aqui. Uma casa misteriosa. Toque nela para jogar uma partida bônus a cada 4 horas. Ok. Tudo bem? Ah, claro. Então, vamos colocar essa casa misteriosa aqui e agregar valor ao nosso reino. Uma casa de cogumelos. Incrível. Tente que novamente... Ok. Tá zoando minha conexão agora. Pode ir, Sarnaldo. Algumas das construções irão reagir se você tocá-las. Tente tocar na casa de partida bônus. Ok. Tente impressionar 50 torres vermelhos, 50 torres azuis. Então, você poderá construir a casa do Yoshi azul. Então, tá. A gente tem agora o sistema de progressão do jogo, que te faz incentiva, melhor dizendo, a continuar jogando. Se você construir a casa de um personagem, mais personagens jogáveis ficarão disponíveis nos mundos e nas corridas. Que legal. Então, a gente vai poder jogar com o Yoshi. Vamos clicar aqui para ver a reação da casa. Caixa de presentes. Receber todos. Ganhamos uma penca de presentes aqui. Vamos ver como é que faz. Sua caixa de presentes está vazia. Ok. Tudo bem? Quer convidar alguém na sua lista de amigos? Tente superar os recordes de seus amigos nos mundos ou desafios a uma corrida amistosa. Ok, então, cara. Vimos o lado corrida, vimos o lado mundos e vimos o lado construção deste jogo, Super Mario Run, que agora está no Android. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. De repente, a gente traz mais. Se vocês gostarem, então vão nos comentários e comentem. Mete o dedo nesse like aí para eu saber que vocês estão gostando. Esse é o último e único jeito que eu consigo ver se vocês estão curtindo ou não um vídeo aqui para a gente poder continuar. A gente fez o Transformers no último vídeo de jogos de celular. Recomendo que assista. Está bem divertido. Está bem legal. E vejam outros jogos. Aliás, você que joga no celular, veja essa playlist aqui porque tem uma penca de jogo legal que você provavelmente não sabia e que você pode estar baixando aí para jogar e se divertir um bocado e que você curte um bocado. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero você em outros vídeos e nos vídeos de amanhã. Obrigado. Me segue nas redes sociais nesse link aí também. E tchau.